Ores 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 Não faz sentido que o Tier 1 e 2 tenha uma dificuldade tão alta Antes ele era o conteúdo endgame extremo, né? O Tier 1 e o Tier 2 Hoje ele é apenas uma passagem para que você chegue ao Tier 3 e tenha o endgame mais refinado, vamos dizer assim Então vamos às mudanças Facilitamos para os jogadores durante a fase dos Orbs tentar derrotar o Sigmundo Necromancer Na segunda fase de Necromancer Origins Melhoramos o efeito visual da onda de cor Para deixar mais evidente para os jogadores Isso aqui era uma coisa que dificultava muito Se você fez Abyss Dungeon, você sabe que Às vezes o Necromante explodia, a tela ficava vermelha E você não sabia direito se a explosão tinha sido branca ou vermelha Você corria atrás da orb de cor oposta Hall of the Twisted Warlord Modificamos o padrão de ataque do Phantom Legion King E o acúmulo de debuffs do Phantom Cut Que é aplicado ao personagem Esse Hall of the Twisted Warlord, vocês lembram da dungeon Começa com o Bispo e a Torre Você desafia o Bispo e a Torre e vence Depois você vai para o King Cara, Phantom Cut, eu nem me lembro desse debuff Não deve ser um debuff tão significativo assim na luta Mas aqui, o padrão de ataque da invocação de espada ilusória Do Legion King foi mudado À medida que as espadas seguem os jogadores Se um jogador receber dois acúmulos, sofrerá danos E se atingir três, morrerá Isso aqui já fica bem tranquilo Bem tranquilo para você fazer a fase das espadas A fase das espadas basicamente é Se o jogador estiver com a espada perseguindo ele E atacar o Phantom Legion King Ele acaba recebendo dano letal Então você precisa consumir a espada Antes de começar a atacar Antes de começar a usar suas magias de Stagger Para quebrar a canalização da habilidade do Rei Agora então, o jogador pode inclusive pegar duas espadas Que ele não morrerá instantaneamente Ele vai apenas sofrer um dano E nem fala que é um dano alto, né? Hildebrand fala-se Diminuímos a quantidade de dano necessário Para a fase de Stagger Quando a Efernia aparece na terceira fase A Efernia é o demonião que segura Abreu Shaza com as mãos E aí rola aquela fase de Stagger Aumentamos o alcance do efeito da energia de Phantom Da mecânica de Meteoro durante a terceira fase Terceira fase é a fase mais complicada da ponte lá O que eu entendi isso aqui é que a energia de Phantom Da mecânica de Meteoro É aquela energia de quando você faz um feixe luminoso na sua frente E você tem que mirar para o jogador que está com o X, perfeito? Inclusive mudamos a forma de ataque da segunda mecânica de Meteoro Que era aquela que tinha um círculo Para ataque frontal Então você não precisa mais posicionar o jogador dentro do círculo Vai ser um cone frontal também Ficou mais simples Gate of Paradise também teve algumas mudanças, tá? Esse é o tier de Phaeton lá, né? A dungeon submarina, né? Do finalzinho do tier 2 Aumentamos o tempo de aviso para o ataque de Presságio Na fase 2 do Sea of Endolence E aumentamos o ataque do Sentil Akand Uma mecânica de Wipe para um ataque de dano alto na fase 2 Fase 2 é o segundo chefe Aquele chefe que é tipo uma planta grande Você só vê os pés dele, né? Que ele faz uma área safe E tem aquela mecânica de Wipe da party inteira É a primeira vez que você tem que lidar também com respiração Logo depois do Tubarão É um chefe chatinho E eles deram uma nerfadinha no chefe Ok Isso aqui vai afetar pouco a galera Era uma mecânica difícil Um pouco mais embaçada Mas era também o primeiro contato com raid de 8 pessoas, né? Guardiões Vertos Removemos o debuff de atordoamento Que era aplicado quando os jogadores eram atingidos pelo ataque de cauda Nossa, velho Graças a Deus Diminuímos o dano causado por diversos ataques Ao saltar no gelo E segurar o jogador E soprar fogo de gelo Graças a Deus O Vertos estava se destacando, né? No Tier 1 ali Que é o quê? Urunil, Lumeros Depois nós temos Legioros e Vertos O Vertos estava de longe, de longe, de longe Era como se a progressão fosse assim, né? Uma escadinha E chegava no Vertos Era uma rampa Era bem absurdo O Vertos Se você chegasse lá na beirada, assim, do item level Você ia tomar um pau Na Krasena mexeram Eu até não achava que precisava ser mexido Mas diminuímos o dano causado por diversos ataques Ataque de cauda Depois de bater no chão com a cauda Ao saltar do chão E Projéteis Relâmpago Ok Na Krasena Não é um boss ali do final do Tier, né? Do final da página Então ele não deve ser o mais difícil de todos A Raposa estava extremamente difícil A Raposa é um boss, assim, muito ágil Ela solta skill o tempo inteiro Ela não tem, tipo, uma janela de DPS alta, né? E aí reduzimos a duração do ataque Flame Ground Que é aquela tira de fogo que fica no chão Impedindo, né? Com que você se movimente com liberdade Diminuímos o HP da Flame Fox Reduzimos o efeito da habilidade Burning Soul Dependendo do que você toma ali na Raposa, né? Você fica com o debuff E fica queimando E isso dá bastante dano Diminuímos o dano causado por diversos ataques Arremessar Fox Fires É quando ela fica desfilando pra frente, né? Ela fica andando pra frente E começa a cair fogo do céu Ao saltar pela frente, ataque de garra Ao saltar pra cima E ataque de garra Pra mim, um nerf que era bem devido Taitalus e a Shax Eu vou tratar os dois, basicamente, da mesma forma Porque são dois chefes finais, né? Da página 3 e da página 4 O Taitalus Diminuímos a duração do ataque de pedra Do Circle of Spawling do Taitalus Brother, eu nem sei o que é isso Não deve ser uma mecânica muito relevante Deve ser um ataque qualquer Mas, ok Alteramos o ataque do Taitalus Que coleta a energia da areia E explode de uma mecânica de wipe Pra mecânica de dano alto Perfeito, né? Tava bem forte E, principalmente, tava sendo difícil de desviar Talvez se eles dessem um pouquinho mais de tempo Pra você pular no redemoinhozinho E virar pedra Fosse interessante, né? Diminuímos o dano causado por diversos ataques Explosões na terra Era até difícil acertar essas explosões na terra Não sei, aquela da rachadura, né? Enfim, um nerf muito bem-vindo Principalmente porque não é Como eles falaram no começo, né? Não é um tier final É um tier ali Prólogo, né? É um tutorial Achatz Achatz é muito chato Ele spama magia o tempo inteiro Igual a Fox, né? Modificamos o padrão da invocação da estátua Do Guardião de Achatz Para sempre invocar quatro estátua Nossa! Porque antes tinha hora que invocava duas Tinha hora que invocava três Nossa, melhor modificação da mecânica Diminuímos o dano necessário para aplicar Wikipoint à chato Ou seja, quebrar as asas dele Muito bem-vindo Muito bem-vindo Para manter a chato desafiador no teste da raid de Guardião O combate não terá essas mudanças Mas falaremos mais sobre isso Em uma atualização futura Teste da raid de Guardião Teste? Cara, eu nem lembro o que é esse teste da raid Bom, então o teste da raid de Guardião O combate não terá essas mudanças Eu nem lembro o que é isso Mas, enfim Eles falarão mais sobre isso Em uma atualização futura Se alguém souber onde é que é o teste da raid de Guardião Coloca aí nos comentários Lava Cromânio Nem precisava mexer, pelo amor de Deus Diminuímos o dano causado pelo ataque de erupção de lava Usado por Lava Cromânio ao se tornar Berserk Ah, velho Ninguém deixa Lava Cromânio se tornar Berserk São 20 minutos lutando com Lava Cromânio Que nem é um chefe tão bruto assim Para mim nem precisava ter mexido Levanos Diminuímos o dano necessário para aplicar o Weak Point A Levanos O Weak Point é uma mecânica que exige que os jogadores quebrem uma parte do inimigo Como escudos, cascos, asas, etc E fica marcado com Destruction E o Albertastic O Albertastic Reduzimos o efeito benéfico de Albertastic Que era concedido ao UT Hit Orb E mudamos a mecânica de Wipe para ataque de dano alto Perfeito Então agora a gente vai ter aí Raids, né? Guardian Raids mais tranquilas até o Tier 3 Chegou no Tier 3 Ainda vai ser bastante desafiador, né? A Nacracena com armadura e outros Outra correção extremamente importante Um negócio que estava me incomodando pra caramba Corrigimos o problema que fazia com que o relógio do jogo no canto superior Esquerdo marcasse o fuso horário errado Devido ao horário de verão Isso aqui agora está muito mais gostosinho com o relógio No mais é isso Espero que tenham gostado Coloquem aí nos comentários se tiverem alguma dúvida Sobre as atualizações do jogo E também sugestões para o próximo Deixe o seu like, compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv barra jogue como um ogro Começando às 8 da manhã Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente E aí E aí E aí E aí E aí